E aí E aí E aí E aí Ô Nick, eu não acho que foi você Mas acho que a sua garrafa tá roubando a água da minha garrafa Sabia? E a gente precisava conversar sobre isso Porque a gente não rouba de quem a gente dorme junto, né? Eu não roubei nada Deve ter sido uma das crianças Crianças tu nem tem filho, criatura E se tivesse ter educado eles direitinho Os filhos não roubam E eu tava com vergonha de falar pra você Mas nas noites passadas eu te enchi na garrafa Eu espero que você goste do gosto de urina Aproveita Eu acho que você tá ficando louco Você não encheu a sua garrafa hoje Eu não enchi, você não encheu a sua garrafa Você sabia que a água benta salva as pessoas E a água roubada das pedras do rim Seu castigo na vida vai ser mijar pedrinhas O resto da vida agora Eu acho que é isso que eles falavam que era dormir com o inimigo Eles te roubam de dia e deitam com você de noite Pior tipo de gangster Eu sou uma bestera Por que você lançou o inimigo AINес Por que você faz morra né Talvez Talvez E aí